Minha prima mandou mensagem no grupo da família falando Vai ter um festival de comida com mais de 120 pratos pra gente experimentar, vamos? E falou de comida, você acha que eu não aceitei? Eu fui até pesquisar na internet do que se tratava e cara, realmente um bagulho muito bom E eu tava morrendo de fome, então eu e meu irmão nos preparamos e fomos direto pro Parque Vila Lobos aqui em São Paulo Que é onde ia rolar esse festival Já era de noite, eu tava pronta pra macetar várias opções de prato E muita fome Eu cheguei lá, encontrei com os meus pais, com os meus tios, com minhas primas E a gente começou a dar uma bisoiada pra ver o que tinha de bom pra comer Cara, são vários restaurantes e cada um deles tem três opções de prato E aí você compra em pequenas porções, então você pode experimentar vários pratos de vários restaurantes diferentes Primeiro restaurante que eu escolhi chama Barul E ele tem várias coisas de frutos do mar, cara Tipo o tamanho desse polvo, vocês estão entendendo isso? É um polvo ou uma lula? Mas eu tava morrendo de vontade de comer camarão Então eu pedi um camarão e cara, fazia tempo que eu não comia um camarão tão gostoso, velho Muito bom, primeiro prato aprovadíssimo E aí a gente continuou andando mais um pouquinho pelo festival Que não tinha só restaurante, tinha várias coisas pra fazer, tinha show Tinha barraca vendendo queijo, bebida, só coisa gostosa Aliás, eu encontrei vários fãs lá, cara Se vocês tiveram a mesma ideia que eu, né Eu parei nessa barraquinha de queijo que tinha vários queijos mineiros Fui experimentando vários, óbvio E aí eu decidi comprar um doce de leite com café pra minha mãe E aí eu já fui entregar pra minha gordinha e óbvio que ela amou, né Minha mãe é apaixonada por doce de leite, cara Me deu uma sede, eu falei, nossa, vou beber alguma coisinha, né E aí tinha um restaurante chamado Jequitaia E eu experimentei esse drink de caju que chama Caju Amigo Que é com cachaça e caju Não gosto de cachaça, não gosto de caju Mas tava muito bom Aí eu fui atrás de comer mais alguma coisinha, né E aí eu me deparei com esse restaurante Animos E aí eu decidi experimentar esse prato que era arroz com costela Maçã verde Café Farofa E tinha essas bolinhas aí que eu não faço a menor ideia do que é até agora Pensa num negócio gostoso, cara Deu até vontade de comer de novo, juro Aí você acha que acabou? Não, vamos macetar mais Tinha esse restaurante italiano que chama Fasano Viada, eu macetei uma massa Com molho funghi, com gorgonzola E linguiça Tipo assim, top 3, melhores coisas que eu já comi Muito bom Cês tão com água na boca aí, né Pode falar nos comentários Aí meu irmão, eu invejoso e decidiu pegar o mesmo que eu Juro, eu raspei o prato inteiro O molho tava delicioso, cara E não parava de chegar a gente nesse lugar, véi Aí a gente decidiu partir pra sobremesa Meu irmão decidiu comprar donuts Eu não tava afim de comer donuts Mas eu queria experimentar Aí eu dei uma mordidona no donuts dele Que era de Nutella com leitinho Cara, sério, que delícia Só que doce pra mim tem que ser gelado, cara Eu amo doce gelado Então eu fui experimentar o gelato artesanal que tinha lá A diferença de gelado sorvete, eu não sei Cara, tinha até sabor caramelo de shoyu E eu experimentei Só que tinha muito gosto de shoyu Aí eu não gostei tanto não Na real, eu peguei três sabores Mas o de iogurte foi meu preferido Chega de comer, né? É, gostaram do vídeo? E aí Tchau! Obrigado.